O Sampaio Correia, o Futebol Clube do Maranhão, perdeu seis pontos na Copa do Nordeste. Inclusão de um jogador em situação irregular na peleja com o Sport Recife. Peleja vencida pelo time Sampaio por 3 a 2. Agora o Sampaio, que tinha cinco pontos ganhos, passou a ter um negativo. O que importa para o River, por exemplo? De certo modo, sim, porque o Sampaio e o River estarão disputando pelo menos uma segunda colocação em termos de passagem para a nova etapa da Copa do Nordeste. Sampaio, então, perdeu seis pontos. Em relação ao caso do Flamengo, vai se arrastar por algum tempo, mas a disputa está aí colocada na mesa. Tem o advogado Mauro Mota pelo lado do Grupo Resgate e pelo lado dos dirigentes o advogado, inclusive, esteve aqui no Jornal do Piauí, mas os seus argumentos não convenceram a ninguém que conhece como é que funciona a administração do futebol piauiense. O rubro negro, então, está envolvido em toda essa questão e os associados e torcedores que levantaram a causa devem receber o apoio maciço da torcida rubro-negra. Afinal de contas, nós precisamos levar o futebol piauiense para os piauienses e acabar com esse negócio de uma meia dúzia entender que é dona da situação e fazer o que bem entende.